Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Pava Responde. Hoje nós vamos ver sobre os nossos nomes. Será que somos nós que escolhemos o nome antes de vir aqui pra Terra, antes de virmos encarnar? E como que fica isso assim? Então como que a mãe, como que o pai, como que nossos pais recebem essa intuição para termos o nome que a gente escolheu ter? Peraí, a gente escolhe um nome? Por que que a gente escolheria um nome? Ele deve ter então muita influência, não só na nossa personalidade, mas no que a gente veio aqui realizar. É, e nós vamos ver também sobre a escolha de não ter filhos. Será que isso é ruim? Será que é bom? Hum, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Pava Responde. Respondendo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Deixem aqui, pessoal, suas perguntas. Ajudem a responder as perguntas que estiverem aqui embaixo também, porque assim o conhecimento cresce bastante. Então agradeço pela sua pergunta e pela sua participação, porque é a carga útil para gerar novos Pava Responde. Então vamos iniciar, pessoal. Só antes, tenho algumas coisas a dizer sobre o Divaldo. O Divaldo já está bem, para quem pergunta. Ele recebe muitas mensagens e todos já também cientes do estado de saúde dele. Então o Divaldo já está bem. Ele fez uma cirurgia simples para retirada de um cálculo na bexica. E já está bem, está bem, já está feliz, já está alegre. A mansão do caminho já liberou uma nota dizendo que está tudo ok com ele, que ele está bem, tranquilo e feliz. Que bom! Então agradeço a todos a preocupação com o Divaldo, né? E sobre o Afeganistão, né? Que muitos de vocês também me perguntaram ao longo dessa semana para eu dar alguma palavrinha ou meu ponto de vista espiritual sobre o que está se passando lá no Afeganistão. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui a recomendação na descrição também, certo? Todos os países do mundo vão passar por a sua depuração específica e alguns a depuração é mais intensa, né? Mas acredite, tudo faz parte do progresso rumo à regeneração. Então eu vou deixar o vídeo de recomendação, caso tu queira essa minha ideia sobre coisas que vão acontecer, que vão fazer as pessoas sair da caixa e que vão promover a regeneração, se estabelecer com maior vigor. Bom, pois é, o nome dos filhos, né pessoal? Vamos lá, os nossos nomes. E sim, a gente escolhe o nome que vamos ter aqui. Não são todos, né? Tudo é relativo à oitava lei do universo. Claro que os espíritos, quanto mais crédito têm, quanto mais moral têm, quanto mais méritos possuem, mais eles vão influenciar sobre como vai ser a encarnação dele, ao ponto disso ser extremo e definirem muito bem, detalhe por detalhe, todos os aspectos, não só fisiológicos, mas aspectos materiais que virão a ter no planeta. Então os filhos avisam aos pais, antes de nascer, o nome que eles querem ter. E pode não ser já estranho para vocês, mas os filhos que nós teremos, ou vamos ter, eles nos acompanham por um bom período, muitas vezes, antes deles próprios nascerem. Conversam conosco, conversamos com eles, antes ainda de assumirem a nova forma, ou de perderem a forma antiga, no processo de compactação que é feito para o renascimento. E eles já vão estudando, nós vamos estudando muitos processos, muitos passos do que nós vamos realizar aqui na Terra. Nós estudamos como vai ser o nosso organismo biológico. A gente, junto com os programadores dos reencarnes, nos departamentos de reencarne, nós escolhemos, nós projetamos o nosso corpo. Como eu disse, mais mérito, a gente tem mais liberdade de escolha. Quando a gente tem menos mérito, geralmente nas encarnações compulsórias, não se tem mérito para escolher nada. E o próprio vir já é um grande, de grande proveito para o espírito, às vezes, por séculos de sofrimento, consegue uma oportunidade de remoldar o barro e se reformar. Mas quanto mais mérito tem, mais a gente fica ali do lato, dos técnicos da operação da reencarnação, mais ando palpite. Se o nariz fosse assim, e se não sei o que fosse assado? E se tivesse menos isso? E se tivesse mais aquilo? E acreditem, os espíritos mais nobres, mais elevados, mais conscientes das missões que vêm realizar, tu poderia pensar assim, bom, vão escolher vir como o Leonardo DiCaprio, vão escolher vir como Angelina Jolie. Mas não, porque eles sabem que isso pode gerar problemas, pode gerar desvios no teu propósito. E eles estão tão conscientes de que a vinda deles não é para a Terra, a vida deles é para a vida eterna deles. Então, por que eles vão abrir margem para criar possíveis casos que eles possam se desvincular do propósito maior da espiritualidade? Porque uma pessoa que é muito bonita na Terra, ela tem algumas questões a resolver, a tratar, às vezes pode até ser um karma. Então, eles sempre têm bastante ponderação, bastante moderação em todos os aspectos. Geralmente, os espíritos mais elevados, eles vêm com características bastante medianas em todas as áreas, justamente para não ter margens de cair na erraticidade, de cair em tentações devido a isso e perder tempo precioso. Porque, como eu digo, a vinda é feita para a vida eterna, e não para o momento. Ah, eu quero ser belo por 20 anos, por 30 anos na Terra e perder a eternidade e ter que encarnar de novo. E passar 30 anos no umbral depois que desencarna, porque era muito bonito e comecei a fazer zilhões de coisas com essa beleza e caí em perdições e tal, e acabei não atentando para o propósito maior de elevação que eu fui realizar para mim e para o meio. E com o nome não é diferente, porque o nome traz energia, e uma energia muito importante. Com certeza, você já viu a energia do teu nome, o que significa o teu nome. Bom, o meu é Pedro, pedra, que vem da pedra fundamental, crato. E Pedro é uma coisa que representa solidez, estabilidade. Sempre vai ser também atrelado à numerologia. Se a gente for olhar a numerologia do meu nome, ela traz o número 4. E o 4 quer dizer prático, estável, confiável, determinado. Você é uma influência imutável sobre tudo o que lhe rodeia. Confiabilidade é sua força e a sua determinação. Perseverança dão-lhe capacidade de pôr em prática as suas ideias. Eu acredito que todo mundo que me conhece talvez concorde com a numerologia do nome, que é 4. E todos os nomes trazem uma numerologia, uma energia impregnada que vai fazer com que potenciais sejam despertos em nós. Características e qualidades sejam despertas. Então o nosso nome também é programado, junto aos mestres siderais, aos programadores de encarnação, lá nos departamentos das cidades espirituais. Programado dentro da numerologia e dentro daquilo que eles vão buscar extrair em nós. E é tão importante os nomes que muitas vezes, aqui na Terra mesmo, as pessoas acabam aderindo a pseudônimos. Outros nomes que vão fazer com que tenha uma energia dentro de um propósito que eles queiram. Até mesmo, por exemplo... Bom, pessoas famosas fazem muito isso. Mudam o nome para ficar um nome mais artístico e um nome que seja mais vinculável, um nome que tenha uma energia que tenha o que a pessoa quer passar. Isso acontece também com a numerologia. Escolhem uma numerologia de um número que vai dar o resultado que querem, vai agregar as energias que buscam. Então tudo isso é estudado. E como que vai ser informado para os pais que já estão aqui encarnados? Bom, como a gente disse, todas as pessoas passam um terço da vida dormindo no plano extrafísico. Então tem muito tempo para entrar em contato, mesmo que de forma inconsciente, a pessoa ao acordar, ela vai começar a ficar com aquela pulga atrás da orelha, com aquele nome. Às vezes vai vir tão lúcido, as rememorações vão ser permitidas virem com tamanha lucidez, que aquele nome vai passar a atrair, vai passar a ser bonito, bem naquela época onde a pessoa está escolhendo o nome. E pimba, vai ser o nome escolhido. O nome Pava que eu utilizo aqui, ele também tem a numerologia 4, enfim, mas vem do meu sobrenome, que é Pavanelo. Então se tu pesquisar o significado do teu nome e a numerologia dele, tu vai encontrar todas essas características que ele te traz e que tu escolheu lá nos laboratórios da reencarnação, dentro dos propósitos que tu queria aflorar e despertar aqui na Terra, bem como também coisas que tu tem a tratar. Porque Pedro Pedra, eu poderia ser uma pessoa bastante preguiçosa, porque Pedra é uma coisa inerte, né? E eu tive que lidar com isso na minha vida. Eu precisei, porque eu era, sim, a pessoa mais preguiçosa que se pode imaginar no mundo. E eu contornei isso a ponto de pegar os aspectos positivos do nome, que é uma coisa eterna. Pedras. Eu gosto. Vamos ver uns nomes por aí. João, né? João é agraciado por Deus. A graça e a misericórdia de Deus. Deus perdoa. Então, essa energia como influência diária, cotidiana, e eu diria até quase que máxima na vida, porque o nome da pessoa tem muita força, tem muito poder. Atualmente, muitos têm escolhido vir para a Terra com o nome de Enzo, né? É um dos nomes mais colocados. E significa, né? Senhor do lar. Príncipe do lar. Governante. Gigante. O que vence. Vencedor. Né? Então, as pessoas estão precisando dessa coragem. Outro nome comum é Alice, né? É a senhora soberana, né? De qualidades nobres. Isso já vem fazer com que as pessoas já tentem despertar as qualidades nobres já desde cedo. Vamos ver o Gabriel, né? O Hélio Gabriel. É homem de Deus. Homem forte de Deus. Fortaleza de Deus. Mensageiro de Deus. O Hélio escolheu certo o nome dele mesmo. E muitas vezes isso já é escolhido num programa ainda anterior, né? Porque vem as pessoas encarnar na Terra e elas já vão sabendo quem vai ser o filho, né? É a mesma coisa que antes de eu encarnar, eu já sabia que o fulano que tá do meu lado vai ser o meu filho. E eu ainda não encarnei. Ele vai ficar esperando 30 anos eu encarnar, nascer, encontrar o relacionamento exato ao qual formará a programação biológica dele. E ele nascer. E tu pode dizer assim, mas pava, meu Deus. Ele vai ter que contar com que tudo isso aconteça. E aí que é a graça cósmica e divina de que tudo vai dar certo. Vai. Os mentores da programação genética lá não tem dúvida de que isso vai dar certo. Porque nós teremos. Se tudo der certo, tudo vai acontecer da forma correta. E se alguma coisa derrada, alguma... Olha, dá pra se contornar muitas situações. Todas as situações são contornáveis e não tem. Existe uma coisa que se chama sincronicidade. Existe uma coisa que se chama ressonância. E isso é uma lei universal. Então tu joga aqueles componentes lá e eles vão se agrupar de acordo com estas leis, com essas sintonias, com essas vibrações, com essas programações feitas em energia na mente. E a mente é a realidade. Então as coisas vão acontecer da forma como elas foram programadas, preparadas para o propósito evolutivo de todos. E como eu disse, mais mérito, mais pode fazer as escolhas minuciosas. Menos mérito, confie nos mentores. Porque eles vão saber o melhor para todos. Não há dúvida. Então eles vão escolher mais do que tu por ti. Porque vai ser o melhor. Tá, mas e a Cintia Leite que nos pergunta o seguinte. Pava, sabe dizer o que a espiritualidade diz a respeito sobre aqueles indivíduos que tomam a decisão de não ter filhos? Gratidão por todo o conteúdo incrível que você disponibiliza aqui. Agradeço muito, pessoal. Eu faço com todo o coração. Estou desenvolvido neste canal. Sempre traz paz e calma. Ai, é o que eu quero trazer. Sabe que calma é desfrutar o agora. Calma é absorver todas as bênçãos do momento presente. E dizer ao universo que tudo está certo. E daí vem bênçãos. Vem bênçãos. Que bênção a tua pergunta, né? O que dizer da espiritualidade a respeito dos indivíduos que tomam a decisão de não ter filhos? Gente, problema algum. Não tem problema nenhum. Da mesma forma como aquela intuição do nome, aquela coisa, a pessoa já... Muitas vezes as pessoas não programam ter filhos na Terra. Próprio Jesus. Os filhos dele eram todos nós. Mas talvez atrapalharia os planos maiores que ele tinha. Porque ele teria que dedicar tempo para o filho. Enfim, não se sabe. Mas cada pessoa tem um objetivo. E se esse objetivo inclui ter filhos, ótimo. Terá a vontade de ter filhos. E terá. Porque tu já programou isso. Tu já está no teu subconsciente. Notamente tu já tem aquela vontade dentro de ti de fazer isso. Se não, se tu não programou, tu não tem essa vontade interna. Tu não vai se sentir chamado. Não vai querer. E não tem problema. Outras pessoas têm. Não vai faltar oportunidade de vinda para o planeta. Porque está aumentando as oportunidades de vinda. Apesar de que a filha está gigantesca. Mas não tem problema porque cada um tem a sua missão. Se a sua é não ter filhos, não tem problema algum. Aliás, isto está certo. Porque é a tua vontade. E a tua vontade é a coisa mais respeitada no universo. De repente, se tu tivesse filhos, seria pior para ti. De repente, tu não ia saber criar bem. Enfim, cada caso é um caso. Não tem problema algum escolher por não ter filhos. Da mesma forma como não tem problema algum escolher por ter muitos filhos. Desde que possa dar a todos condições básicas da vida. E dedicar a eles todo o seu amor e carinho o máximo possível. Porque daí, gente, sim, tu consegue gerar uma energia muito positiva. Muito positiva. Porque vai multiplicar essa tua energia através dos teus filhos. E com toda aquela criação boa que tu dá, vai fazer com que ele gere frutos bons. E que tu também será meritório destes resultados. E aí, me diga nos comentários qual que é o significado do teu nome. Porque muitas pessoas têm os nomes iguais. Tem muitos pedros. Então, diz aqui nos comentários o significado do teu nome. Para que as pessoas já olhem ali, já busquem, já vejam o significado. Bem como a numerologia do teu nome. E eu vou deixar um link aqui também, caso tu queira descobrir a numerologia do teu nome. Isso serve para empresas, nomes dos lugares. Tudo é muito bom sempre ver a numerologia. Porque ela já indica a situação atual. Ou como pode ser. E no caso de mudar de nome ou assumir pseudônimos, não tem problema. Se tu gosta, se tu quer, ótimo. Se isso vai te fazer sentir uma outra energia, uma energia diferente. Devido àquele outro nome, aquele outro chamamento. Ótimo. Não tem problema nenhum. Se isso te faz bem, é bom. Pode assumir também um pseudônimo, um nome que tu ache bonito, que tu ache bom. Que te traga a luz, que te faça ser alguém melhor. É maravilhoso. É maravilhoso também. Se tu me deixar um comentário aqui embaixo. Se tu me deixar uma pergunta. E ajudar a responder. Dar like nas perguntas que você gostar, tá bom? Para que elas sejam respondidas aqui na terça-feira da semana que vem. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Se não é inscrito no canal, aperte este botão aqui para se inscrever. E estar na minha presença todos os dias. Que eu gosto muito de trazer, como é que diz, paz e alegria. Nós nos vemos nos próximos, pessoal. Um grande abraço e até mais.